Hoje vamos ver os interesses e as especulações ligadas ao Barcelona para o ano que vem. O clube tem foco principalmente em reforçar as duas laterais e ainda o meio de campo, principalmente um volante para ser o substituto a Sergio Busquets, que vai fazendo a sua última temporada. Além disso, o presidente Juan Laporta trata a volta de Messi como um grande objetivo, e isso tem grandes chances de acontecer, então vamos falar sobre isso e muito mais. Antes de tudo, eu já te peço o seu like que apoia e incentiva muito esse tipo de conteúdo. Sem mais delongas, bora logo para o vídeo de hoje. O Barcelona monitora William Saliba. O francês de 21 anos vem se firmando no Arsenal, mostrando que tem muito talento. O jovem zagueiro está avaliado em 40 milhões de euros, e se não renovar, ao fim dessa temporada entra no seu último ano de contrato, algo que pode facilitar a saída. Hoje o Arsenal tenta a renovação, justamente para blindar a saída do jogador. A informação é do jornalista Fabrício Romano. A lateral esquerda é uma prioridade, apesar do jovem Alejandro Balde mostrar grande potencial e se firmar nessa temporada. Marcos Alonso tem contrato somente até o fim da temporada, e Jordi Alba deve ser negociado, algo que foi especulado já na última janela. José Gaia é um alvo bem antigo e que o Barça segue monitorando para o setor. Esse seria um dos nomes favoritos, visto a experiência que tem no futebol espanhol. Gaia tem 27 anos e possui contrato com o Valencia até o fim da temporada, algo que o clube já tenta renovar, mas está muito complicado, e então no início do ano que vem ele já pode assinar um pré-contrato, garantindo deste modo a contratação sem custos para o meio do ano que vem. Alejandro Grimaldo tem a situação bem semelhante. Aos 27 anos, o jogador fica livre no mercado ao fim da temporada, quando seu contrato com o Benfica chega ao fim, e ele então está disposto a mudar de ares. O jogador inclusive é um alvo bem antigo no Camp Nou, onde já passou nas categorias de base. Hoje o que pode atrapalhar é o interesse de outras equipes, como o da Juventus, que já planeja sua contratação para o início do ano que vem, algo que o Benfica vê com bons olhos para evitar a saída de graça. Por fim, a última opção na lateral esquerda é Caio Henrique, que também conhece muito bem o futebol espanhol e hoje se destaca pelo Mônaco. Aos 25 anos, o jogador está avaliado em 25 milhões de euros, e por menos disso não será negociado. Na lateral direita, a situação é bem parecida, já que Sérgio Roberto tem contrato até o fim da temporada, assim como Hector Bellerin, que chegou nesta última janela e até o momento não agradou muito. E o alvo mais complicado no momento seria Alexander-Arnold. O Barça sonha com essa contratação, mas pelos altos valores envolvidos, e pela grande identificação que o jogador tem com o Liverpool, eu acho pouco provável a transferência. Enfim, Arnold tem 23 anos e está avaliado em 80 milhões de euros, e só deve sair por um valor acima do que esse, já que hoje também ele é considerado como um dos melhores do mundo em sua posição. A informação foi revelada pelo jornalista Gerardi Romero. Diogo Daló é um alvo bem mais acessível. O português tem 23 anos e vem fazendo uma boa temporada com o Manchester United, e inclusive o seu contrato está chegando na sua reta final. O Barça vê como grande oportunidade, visto que pode chegar sem custos, e tem ele em sua lista de pretensões, informou o jornal Catalão Sport. Por fim, na lateral, temos ainda Wanderson, um alvo antigo do clube e que vem se destacando com o Mônaco. Novamente, segundo o jornal Sport, o Barça recentemente sondou a situação, e o Mônaco deixou claro que só aceita uma negociação por 60 milhões de euros, valor que o clube catalão acha alto. Wanderson tem 21 anos e é tido como grande promessa, e o jornal fala que ele está disposto a buscar uma nova equipe, e por isso não descarta a saída do Mônaco. Barcelona, Newcastle e Manchester United estão interessados no momento. O Barça dá ainda como prioridade a contratação de um volante, visto que Sérgio Busquets está fazendo a sua última temporada. Um nome que agrada muito e que seria grande prioridade é Rubem Neves, um alvo antigo do clube. Segundo o jornal Sport, o jogador tem interesse de jogar no Camp Nou, e dá como prioridade o clube, visto que Arsenal e Liverpool também estão interessados. O contrato com Wolverhampton termina em 2024, e hoje o português está avaliado em 40 milhões de euros. Martin Zubmendi é outra opção analisada. O volante de 23 anos é um alvo antigo do clube, e vem se destacando na Real Sociedade. Hoje o seu valor de mercado está na casa de 35 milhões de euros, e a sua saída não será facilitada. Outro volante cotado é Jorginho. O jogador está em fim de contrato com o Chelsea e deixou de ser uma unanimidade, por isso não deve renovar o contrato. Sendo assim, o jogador de 30 anos passou a ser monitorado pelo Barça, que pode contratá-lo sem nenhum custo, e então ele pode ser um substituto a Busquets, e informou o jornal inglês The Mirror. Por fim, mais um volante cotado é Bruno Guimarães. É uma contratação que eu acho pouco provável acontecer, já que hoje ele é um pilar do projeto do Newcastle, e ainda é bem promissor, tendo apenas 24 anos. Mas então, de acordo com o portal Ficharres, o Barça monitora a situação do volante, que hoje está avaliado em 50 milhões de euros. O meia central, Chilemans, é uma outra opção. O belga pretende deixar o Leicester City ao fim da temporada, onde o seu contrato chega ao fim. A ideia é buscar um novo desafio. Aos 25 anos, Chilemans é um jogador bem disputado no mercado, tendo Real Madrid, Arsenal, Newcastle, e entre outras equipes que estão junto ao Barcelona nesta disputa. A informação é do portal Ficharres. Alvo já na última janela, Bernardo Silva segue em pauta, e novamente a sua saída é muito complicada. O meia atacante de 28 anos tem contrato com o Manchester City até 2025, e é a peça importante de Pepe Guardiola, sendo assim a praticamente intocável. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o City só vende o jogador por mais de 90 milhões de euros. É um desejo muito forte, mas aí depende de quanto vai investir em outras posições, já que esse setor não é uma grande prioridade. Já para o ataque, o nome de Marco Asensio vem sendo apontado. O jogador que pertence ao rival Real Madrid está no último ano de contrato, e não pretende renovar, ou seja, é um agente livre para a próxima temporada, e isso agrada, já que chegaria sem custos. Após as especulações, em entrevista, Asensio deixou bem aberto a possibilidade, e revelou que não descarta o clube catalão. Ele disse que isso vai ser avaliado em breve, e que vai ouvir se chegar alguma oferta. Marco Asensio, porém, está na mira de grandes equipes, tanto na liga italiana como inglesa. Então tem vários alvos, e ele vai procurar o clube que der mais oportunidades, visto que ele quer ser titular e ter mais minutos em campo. E isso no Barça seria menos provável, informou o portal Ficharres. Um reforço que pode pintar na janela de inverno é Roberto Firmino. De acordo com o jornal Catalão Esporte, Liverpool e Barcelona estudam essa possibilidade, e seria por meio de uma troca de jogadores, onde Memphis Depay faria o caminho inverso. Os dois atacantes têm situação parecida, e estão em fim de contrato, e essa troca pode impedir uma saída de graça. A imprensa inglesa e espanhola fala que os clubes estão ponderando esta possibilidade. A volta de Lionel Messi é uma grande prioridade do presidente Juan Laporta. De fato, o argentino está no seu último ano de contrato com o PSG, e o clube até tenta a renovação. Mas a mídia revelou nos últimos dias que o argentino não quer, e pretende fazer as malas. E segundo revelou o jornal Mundo Deportivo, a direção do Barça já monitora a situação e tem interesse de repatriá-lo, algo que o Messi estaria de acordo e dá como prioridade se ficar livre no mercado. A possibilidade de uma volta é bem grande para o ano que vem. De olho no mercado nacional e visando o futuro, o Barcelona tem interesse em Hendrik do Palmeiras, e ainda em Vitor Roque, que pertence ao Atlético Paranaense. A ideia seria contratar um desses dois nomes no início do ano que vem. Segundo revelou o jornalista Jorge Nicola, o Barça já autorizou Deco, que é representante do clube nas negociações aqui da América do Sul, e em breve, então, ele deve iniciar as negociações com os respectivos clubes. A ideia seria gastar no máximo 35 milhões de euros, e somente em um dos dois nomes. Bom, esses são os alvos do Barcelona para o ano que vem. O que você acha? Bons nomes? Bom, comente quais jogadores você gostaria de ver no Barça, e se faltou algum nome, já deixe aqui nos comentários. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, um forte abraço, e a gente se encontra em uma nova oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.